Está começando o meu patrimônio, o podcast onde a gente aborda diversos assuntos relacionados à construção, gestão e preservação do seu dinheiro. Meu nome é Rafael Amantini, estou aqui mais uma vez apresentando o programa com o meu sócio Felipe Chade. Oi Rafa, tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Beleza, hoje o assunto é bom. O assunto é bom, está tendo bastante correria, né? Correria. Estou vendo o seu Instagram lá, você não está parando, a reunião do Bauru, São Paulo, Estrada... Sorocaba, Campinas, não para. É via com o que é que você falou? Instagram de caminhoneiro. Instagram de caminhoneiro, isso aí, cara. Que legal, cara, o assunto hoje é um assunto legal, confesso para você, Fê, que eu aprendi muito com esse cara aqui que a gente convidou. Eu também, muito, muito mesmo. E queria apresentar ele, ele é um dos sócios fundadores do nosso escritório também, junto aqui do Felipe aqui, e queria passar a palavra para você, Marcos, Marcos Brízido. E aí, Marcão? Obrigado, Rafa, tudo ótimo por aqui, obrigado, Chade, satisfação, assunto ótimo, não bom. Bom, assunto ótimo. Já tinha participado de podcast antes? Não, nenhum. É o primeiro? Entrevistas, depois do livro, mas podcast primeiro. Não, vamos lá então, o assunto hoje é sobre o wealth. Eu quero passar a bola para você, Marcos, para a gente já começar falando do que é o wealth. Eu acho, cara, o assunto é bom, é ótimo, como eu disse, e aí tem um ponto que é o seguinte, a gente fala com dois públicos aqui, o cliente final e o profissional do mercado financeiro. A gente mirou no cliente final e acaba que muitos profissionais no chão falam, pô, estou ouvindo mal podcast, está muito legal e tal. E esse assunto de wealth management, que é gestão de fortuna, gestão de patrimônio, é um assunto que foi muito banalizado no nosso mercado. Foi banalizado por assessores de investimentos, banalizado pelas corretoras, banalizado pelos gerentes de banco. E o Marcos é um cara que conhece esse mercado, conhece o assunto, antes de ser banalizado, ele é um wealth manager raiz. Hoje as pessoas falam, ah, o wealth management é contratar um seguro de vida. O wealth management é fazer um fundo exclusivo. Ah, o wealth management é mandar dinheiro para fora. É tudo isso, mas não é nada disso isoladamente. O Marcos vai explicar muito melhor que eu. Então eu acho que hoje a gente tem que, cara, a gente vai entrar em vários assuntos aqui, alguns assuntos sendo meio cabeludos. Mas o profissional de mercado, além do cliente, vai se beneficiar muito do que a gente vai falar hoje. É isso. Bom, Chad, quando você fala que teve esse paradoxo de uma fase anterior e depois começou a ser banalizado. E eu também reconheço, por mais que conheça algo do tema que as pessoas não sabem exatamente o que é, o que é o wealth management? É cuidar só do grande? E se for grande e não for complexo? E o que diferencia do normal? E acho que uma forma de fazer um paralelo e explicar o que é, é começar dizendo o que não é diferente. Então, se a gente atende um cliente que tem um volume patrimonial menor e uma complexidade menor, ainda assim é necessário que a gente interesse os reais objetivos desse cliente. Ainda nesse mesmo caso que a gente vá além de investimentos. Então, eu diria que tem muita coincidência entre atender um cliente pequeno e um cliente grande. Todo compromisso de entender o que é mais importante para ele. Ele prima por ter conforto ou ele prima por acelerar os seus ganhos? Ele negocia prazos ou ele não negocia prazos? O que ele negocia é perfil de investidor, aceita trabalhar com hipóteses de hora adquirir, hora alocar, hora fazer leasing. Qual que é o perfil dele? Tudo isso é igual. O que é diferente? Diferente que o mercado como um todo e nós, prestadores de serviço, nós somos, sob certa perspectiva, as pessoas que intermediamos, que trabalhamos com o cliente, mas trabalhamos com os limites de mercado. Um investidor, uma família empresária, que a gente reconhece como um perfil de wealth, é aquele onde a gente pode lançar a mão de todas as ferramentas, e mais do que fazer o que o cliente precisa, a gente consegue buscar, e aí poderia citar algumas coisas, como proteção patrimonial, eficiente, eficiência tributária, eficiência sucessória, e uma questão que eu qualifico como das mais relevantes em muitos dos casos que eu participei. Governança. E a gente pode falar disso um pouco depois. Não, com certeza a gente vai abordar todos esses assuntos. Para quem está escutando o Caio de Paraquedas aqui nesse programa, a gente já tem dois episódios, tem mais de dois episódios, mas tem um especificamente que a gente fala sobre sucessão patrimonial, onde a gente aborda de fato como que funciona a sucessão patrimonial no Brasil. Eu acho que é legal a gente comentar algumas coisas hoje sobre o tema, mas se você está escutando aí e quer se aprofundar mais no assunto, tem um programa inteiro só sobre isso. Cara, o primeiro ponto, eu acho que é dar um passo atrás e pedir para o Marcos definir de fato, na opinião dele ou na visão dele, o que é o Wealth Management nos dias atuais. Eu acho que talvez a definição seja a mesma de 20 anos atrás, 30 anos atrás, mas o que é, para o leigo que está lá ouvindo, caiu de paraquedas aqui, como o Rafa falou, o que é o Wealth Management? O Wealth Management é cuidar do cliente de forma ampla e integrada e buscando sempre a melhor solução ao entender o todo. Por quê? Porque quando analisamos individualmente um cliente ou uma alternativa, chegamos a uma conclusão. E quando temos e buscamos uma solução integrada, essa solução pode mudar. Então, é amplitude, e eu gosto de ter uma frase que eu adoro dizer, mesmo quando não se exige profundidade, se exige amplitude. E a frase que eu gosto é profundidade de piscina, imensidão de mar. É assim que a gente tem que atender o cliente. Pode ir. Não, perfeito, perfeito. Deu para ter uma noção do que a gente vai abordar nesse assunto. Uma visão integrada, mais uma vez, uma visão integrada do patrimônio, da família como um todo, dos negócios. E um ponto que eu acho que a gente pode abordar mais para frente é falar sobre também governança, que é um tópico que é de extrema importância aqui quando a gente fala de Wealth. Quer entrar em qual assunto agora, Fê? Eu queria falar um pouco das áreas que compõem, as sub-áreas que fazem parte do todo. Eu sei que é difícil a gente falar de tudo, pouco tempo que a gente tem, mas a gente precisava falar do básico que um cara vai precisar ouvir para ele se encaixar e saber como que ele poderia dar os primeiros passos, ou antes dele conversar lá com o assessor dele, com o banker, com o wealth manager dele ou nos procurar para um bate-papo, o que ele espera, o que ele pode esperar de uma primeira conversa. E aí tem a conversa objetiva, analítica, onde a gente tem a nossa abordagem, a gente conversou sobre IFP2, etc., com o Danil, nosso primeiro episódio e tal, mas tem também as perguntas qualitativas, a conversa mais subjetiva. Eu queria que você contasse um pouco da abordagem, o que a pessoa pode esperar de uma primeira conversa para falar de wealth management na profundidade de piscina e imensidão de mar. Ok. Bom, é sempre fundamental, e mais ainda, quando a gente fala de wealth, que nessa relação do prestador de serviços e o cliente estabeleça-se credibilidade para que o melhor dos insumos, que é a informação, chegue para o prestador de serviços. Porque quanto maior o nível de informação sobre tudo da vida que cerca esse nosso cliente, esse indivíduo, essa família empresária, maior a probabilidade de fazermos, fazermos, digo, o prestador de serviços de wealth, recomendações assertivas. Isso faz com que, nesse caso de wealth, seja mandatório que, desde a primeira abordagem, se faça um aprofundamento e uma qualificação ampla. Fazendo, mais uma vez, um paralelo com outros clientes, já vivi muitos casos onde o cliente tem uma dor latente, normalmente os clientes procuram porque buscam alternativas para gerar maior prêmio, melhor rentabilidade de investimentos, e você consegue caminhar em duas vias, às vezes em paralelo, ou começando por atender aquela demanda que ele coloca, e depois fazendo, como bem colocado pelo Chard e abordado pelo Danilo, usando uma ferramenta para fazer um diagnóstico. No caso de wealth, é um pouco diferente. É mandatório, na minha visão, um pouco mais radical, que você faça uma conversa ampla, que você entenda tudo o que cerca essa família, o patrimônio da família, os seus negócios, os seus núcleos familiares, e, a partir daí, sim, você começa a buscar alternativas, buscando os veículos. Então, para deixar um exemplo aqui prático, depois que você começa a qualificar, pode começar a ficar claro que esse cliente tem muitos imóveis, e ainda sob a pessoa física. Aí tem veículos que podem otimizar, entre o aspecto de eficiência tributária. Então, sempre começando por uma qualificação ampla. E aí tem coisas, e daqui a pouco a gente vai entrar em casos mais concretos. Mas eu queria, antes disso ainda, tem coisas que a experiência tem... Deixa eu reformular. Tem perguntas que eu já vi você fazendo com clientes, que eu queria trazer aqui já de engenheiro de obra pronta, porque eu já sei a resposta, mas o público não sabe, talvez o Rafa não saiba porque não ouviu. Mas tem algumas coisas, algumas perguntas que você faz para o cliente, que aí você vai muito além daquilo que talvez o cliente esperava ouvir. Exemplo. Exemplo 1. Uma vez ele perguntou para um cliente na reunião, o cliente estava lá em uma reunião, batendo um papo e tal, e aí ele perguntou para o cliente se ele gostava de limpar a própria piscina. Cara, do nada. Falei, cara, como assim, cara? Estou perguntando se o cara limpa a própria piscina. Elabora, conta essa história. Bom, se tem algumas coisas que eu não tenho dificuldade em lembrar, uma delas são cases, porque é onde você materializa o trabalho que você está prestando, e você enxerga de fato o valor que você gera para essas famílias. Então, esse caso aí que está até escrito, eu tenho clareza. Vou colocar de forma rápida e espero que seja entendido. Vocês imaginem alguém em um estado físico muito bom, ou seja, dentro dos vários vetores da vida, fisicamente a pessoa se encontrava muito bem. E veio por um motivo diverso. Não veio em busca de maior prêmio de investimento, veio em busca de resolver questões na ausência dele. Ou seja, mitigar riscos pessoais. Está bom. Você está com 62 anos, está bem, mas se a gente pensasse aqui rapidamente, e precipitasse e pensasse em um instrumento de seguro de vida, não seria algo tão simples de se fazer. É algo um pouco mais caro. E depois de mergulhar no diagnóstico, entender tudo sobre a família, tendo conhecido a cônjuge, porque no caso o cliente era um homem, é um homem ainda, um executivo muito performático aí no mercado, eu comecei a entender que ele não chegaria onde ele desejava, partisse ele para algum tipo de compromisso buscando esse veículo, que seria que teria um determinado custo. E eu comecei a explorar a alternativa. E eu percebi que também, muito bem casado, família em harmonia, maior probabilidade de estar junto com a companheira, então era importante que, num dado horizonte de tempo, eles tivessem uma situação financeira para juntos usufruir da pós-independência financeira. E aí, estressando um pouco mais, eu falei, conta um pouco mais dessa tua casa, porque você fala com encantamento dela. Não, eu adoro, eu adoro minha casa. E como é que é? Tem piscina. E foi aí que eu perguntei, você tem piscineiro? E ele falou, não tenho. E eu já esperava por isso, dado encantamento. Porque ele, de fato, curtia muito aquele ambiente. E aí eu perguntei. A pergunta, até que se eu fosse escolher, mais relevante desse caso é, qual a maior alegria que você tem? Ele falou, receber meus netos aos domingos. Então, para ele, a casa era tudo. Em seguida, eu perguntei, tua companheira, tua mulher, participa disso? Participa. Os netos estão lá, está junto? Piscina e tudo mais. Não. Ela, se fosse por opção dela, ela moraria em um apartamento. E pronto. Esse foi o ponto. Depois de mergulhar, aprofundar, questionar, sem receio de perguntar uma, cinco, dez, vinte vezes, que eu percebi o seguinte. A saída estava feita. Esquece esse veículo. Nós vamos partir para a seguinte questão, que eu reputo como governança familiar. você vai escrever e combinar com a tua mulher, que na tua ausência, morte prematura, despeito de ter um físico excepcional, no alto dos seus meia-dois, ela vende a casa, calculamos o que seria ali, o imposto por um ganho de capital, sem entrar no detalhe, e começamos já a olhar um apartamento. O que seria um apartamento hoje, na região que eles gostam? Ele é Alphaville. Tanto que o caso tem o título, Domingo em Alphaville. Ela podia vender a casa, pagar o imposto de renda, comprar um apartamento, fazer uma reforma, que é razoável imaginar, que quem compra imóvel busca uma reforma, e tudo estava resolvido. Então, eles seguiram dentro de um planejamento, e todo o sucessório estava resolvido em função de dispor de um imóvel que fazia sentido para os dois. Mas na ausência dele, não faria o menor sentido. E aí você falou, esse é um caso que se chama Domingo em Alphaville, é um caso que está no livro, no seu livro. Isso. Conta o livro. O livro é, assim, começar dizendo que não me considero um autor, porque autores, normalmente, são aqueles de carreira, ou que dão continuidade e tudo mais, mas em 2012 para 2013, eu fui convidado para fazer uma conversa, porque uma certa editora, que tem presença também na Europa, estava em busca de editar um livro de investimentos. E eu, prontamente atendi, em dez minutos, disse que não tinha interesse. E aí eu aprendi um pouco, que a cada 20 livros escritos, na época, um era publicado, como se a pessoa, o interlocutor, dissesse, você foi convidado, vem até aqui, e me diz que você não está disposto. E aí eu, embora tenha refutado a ideia de escrever um livro de investimentos, porque eu não me considero dos mais brilhantes para fazer isso, acho que tem, é uma matéria super consolidada, muitos profissionais, eu falei, eu posso fazer uma outra proposta. Eu posso escrever um livro de planejamento, onde não teríamos mais do que duas páginas de investimentos. E para que vocês avaliem, talvez pudéssemos aqui, tinha uma portuguesa, o editor-chefe da editora aqui no Brasil, presença no Brasil, e eu disse a eles, se vocês estiverem interessados em se tornar clientes após esse bate-papo de 20 minutos, eu proponho que eu escreva um livro de planejamento. E eu comecei a provocá-los, nessas várias questões que o Chad muito bem lembrou de uma, poderíamos lembrar aqui de várias outras. E, ao final, ficou determinado que eu escreveria esse livro. O livro foi editado, e eu fui me surpreendendo, porque, como leigo, nós tendemos a não valorizar. Então, quando teve o lançamento na Livraria Cultura, alguns amigos, sério que você conseguiu lá? Por quê? Não, porque lá realmente é um lugar muito difícil. E aí foram aí quatro mil e alguma coisa de exemplares vendidos, sem que eu tivesse aí o tempo e cuidado de palestrar e promover. Mas foi uma experiência muito interessante, até porque metodologias como a nossa, elas não têm patente. E colocar isso num livro cria uma casta, cria uma, entre aspas, uma proteção e defende essa criação. Experiência bacana. Perfeito. Não, você falou, você comentou agora, no final, sobre a nossa metodologia. Antes da gente falar como que é, de fato, nossa abordagem, a gente comentou já um pouco como que a gente faz, algumas perguntas aí. Mas eu queria comentar alguns veículos que a gente chegou a falar aqui. Falou já um pouco de tributário, da parte dos imóveis, que estava a pessoa física, tem alguns veículos para isso. Mas tem dois principais veículos aqui que a gente abordou antes que eu queria explorar um pouquinho mais, Marcos. Que é o fundo exclusivo, como um veículo para, pensando no Wealth, e o veículo para a gente falar do exterior, que é o offshore. Ok. O que a gente pode falar sobre esses dois veículos quando a abordagem passa para o Wealth? Está ótimo, porque, voltando um pouco no comentário anterior, eu disse que em Wealth a gente consegue, de fato, lançar mão de todas as ferramentas, porque os limites de mercado, eles ficam pelo caminho. Esse cliente, normalmente, ele tem acesso. os limites são limites que ficaram aquém do que ele tinha em termos de recursos. O fundo exclusivo, pegando esse primeiro veículo, é, na minha visão, o veículo mais eficiente para se fazer gestão de investimentos domésticos, ou investimentos aqui no Brasil. E aí eu tenho que recorrer a um outro comentário anterior, quando eu disse proteção patrimonial, eficiência tributária, eficiência sucessória de governança. E, puxando esses pontos, o fundo exclusivo, se eu estou diante do empresário, e por mais que ele faça tudo, como normalmente empresários fazem, dentro da legalidade, busca, ele pode ter um impacto, ele pode ter algum tipo de impacto e bloqueio. Sob o aspecto de proteção, o fundo exclusivo faz com que o bloqueio seja das cotas, e a gestão, ela tem a sua continuidade. Ponto para a gestão. Porque você, se alguma coisa está em um decrescente, você troca de A por B sem que haja uma limitação. Na pessoa física, você tem um bloqueio imediato do ativo. Eficiência tributária. Há muitos anos, eu fazia parte ainda do Family Office, quando começou a se discutir que acabariam com o diferimento. mas o fato é que ainda hoje você tem um diferimento fiscal interessante, você consegue trabalhar com o imposto de renda que você não antecipa, e com isso você se projetar dentro de uma planilha não complexa, verifica o impacto disso no horizonte de tempo de 5, 10, 15 anos. Então, é também o mais eficiente tributariamente. E no sucessório, as cotas vão para o inventário. E você continua, mais uma vez, com a sua gestão e também é uma forma de se despender menor recurso em termos sucessórios. No episódio que a gente conversou com o Felipe Albieiro, a gente comentou que o fundo exclusivo é um veículo também pensando na sucessão, mas que ele não funciona de forma geral. Tem algumas limitações ainda, né, Fê? A gente falou sobre esse assunto lá no programa. O que... O fundo exclusivo não é o... Para a sucessão, ele funciona bem em vários casos. O ponto do fundo exclusivo é que tem alguns ativos que são isentos de imposto de renda para pessoa física no Brasil. Então, vou dar o exemplo lá. Uma LCI, uma LCA, um CRA, um CRI. Pessoa física não paga imposto. Então, você não faz sentido do ponto de vista tributário colocar esse ativo para dentro de um fundo exclusivo. Então, a partir do momento que você coloca para ir para ir no fundo exclusivo, você passa a ser tributado nesse ativo. E se você não coloca ir no fundo exclusivo, você vai ser tributado no sucessório. Então, tem o lado... Sempre que a gente fala em todos os episódios, depende. Depende. Sempre depende da situação. Por isso que o Marcos falou, não adianta olhar só para uma coisa e desconsiderar a outra. Tem que ser uma conversa bastante ampla. Não é uma receita de bolo. De fato, não é o fundo exclusivo que resolve toda a sucessão. E pegando esse teu gancho, Chad, quando você tem uma situação onde, mais uma vez, esse cliente pode ter um fundo exclusivo e ele ainda tem volume suficiente para também buscar alternativas que possam ter rentabilidades melhores, é aí que você lança a mão não de um veículo, de dois. Então, é muito comum você ter um grande investidor tendo um fundo exclusivo, onde esse é fechado, não tem liquidez, e também você faz, usa um outro veículo, posso citar o nome, carteira administrada, onde você coloca só essas isentas. Por quê? O Brasil precisa de fomento, o Brasil precisa de infraestrutura e se beneficia, não sabemos até quando, desses veículos isentos. E nós, investidores, temos que aproveitar. E aí, acho que, já virando a página para o segundo veículo que você comentou, do offshore. Eu poderia começar dizendo em que situações faz sentido, mas para um cliente de wealth, muitas vezes, para não dizer sempre, faz sentido a diversificação geográfica. Não há diversificação em termos de exposição a ativos internacionais. a disponibilidade, o envio de recursos. E aí, a gente encontra, ano após ano, ainda, infelizmente, muitos casos onde esses investimentos se dão dentro de um veículo de pessoa física. E aí, dada a jurisdição, eu estou em Estados Unidos, é o pior dos cenários, eu estou em Suíça, é um pouco melhor, mas, em todos os casos, o que é melhor é você investir fora, dado um determinado volume, por intermédio do que o mercado, de maneira um pouco mais rasa, chama de offshore, e alguns especialistas que gostam mais de termos rebuscados, chamam de PIC, Private Investment Company. Nada mais é do que um CNPJ, uma companhia, e aí você passa a ter, fazendo paralelo com fundo exclusivo, muito do que se tem de benefício aqui. Porque também você consegue fazer trocas dentro dessa tua offshore, trocando ativo A por B, C por D, sem tendo o fato gerador, sem tendo que pagar imposto de renda, e esse imposto de renda só se dá quando você recebe esses recursos na pessoa física. Também, em termos de proteção patrimonial, criou-se, com esse mecanismo de offshore, uma camada importante, assim como o fundo exclusivo aqui, e também o sucessório é facilitado. Ainda mais se você, dentro dessa offshore, que normalmente é criado em paraísos fiscais, que não tem absolutamente nada de ilegal, um testamento acoplado. Então, esses são os dois veículos que eu reputo como um dos mais importantes para a gestão local e offshore. O curioso é que 10 anos atrás, mais um pouco talvez, 20 anos atrás, essa coisa de investimento fora do Brasil era para poucos. Era um negócio difícil de acessar. Então, você falava, ah, puto, o cara tem uma conta na Suíça, nossa, era uma coisa meio assim, para ultramilionários. E está cada vez mais indo para o cidadão comum, para o poupador comum. Não para o cidadão comum, mas para o poupador comum. E o argumento que eu uso, e muita gente fala assim, cara, o dólar está a 5 reais, será que é hora de mandar dinheiro para fora? E aí, a diversificação global, a diversificação geográfica faz todo sentido. E o argumento que eu sempre uso é o seguinte, digamos que você tenha aqui hoje, duas malas de dinheiro na sua frente. Uma mala tem 100 mil dólares, e na outra tem o equivalente em reais, arredondando 5 reais, tem 500 mil reais na outra mala. A gente vai pegar as duas malas, vai trancar cada uma em um armário. Tem os armários lockers, sabe? Tem a chavinha da escola lá. Aqueles que tem em sauna. Em sauna. Eu não sou frequentador. Vamos trancar cada uma no armário. Tranca o armário, uma tem 100 mil reais, a outra tem 500, desculpa, uma tem 100 mil dólares, a outra tem 500 mil reais. Você tem que escolher qual das duas chaves você quer. Hoje, tanto faz. Uma e a outra vale a mesma coisa. Só que você vai, só vai poder abrir daqui 10 anos. Qual dos dois armários você escolhe? É meio óbvio. Todo mundo vai dizer o que é o de dólar. Se a resposta é óbvia e o investimento offshore é uma opção de investimento para longo prazo, por que você já não começa hoje a fazer esse tipo de investimento? Tem que fazer diversificação. E hoje, o assunto não é sobre isso. Hoje a gente vai chamar o Juliano, o nosso head offshore do escritório, para falar sobre isso. Mas hoje, está cada vez mais óbvio que o brasileiro, o poupador comum tem que ter diversificação geográfica dos seus investimentos. A gente não pode deixar todo o dinheiro no Brasil. E o Brasil é um dos países que menos tem diversificação geográfica. Se você pegar os países da OECD, se você pegar a Argentina, o Uruguai nem se fala. 70% da poupança está fora. O Brasil, acho que 3%, 4% da poupança está fora do país. É muito pouco ainda. A gente não tem essa cultura. O famoso home buyers. Home buyers. Incluiria um país também, Equador, conheço o pessoal de lá, também home buyers muito baixo, ou seja, investindo muito fora, muito fora do Equador. Eu acho que esse assunto de offshore, diversificação no exterior, diversificação geográfica, a gente vai abordar muito ainda no podcast que a gente gravar com o Juliano sobre offshore. então vamos guardar aí para falar com ele porque tem bastante coisa. A gente falou já no nosso primeiro episódio, episódio piloto, como que é a nossa metodologia, a visão integrada. A gente tem uma ferramenta própria que é o FP2. Se você quer saber, está escutando aí, não está entendendo, a gente tem uma ferramenta interna que a gente aborda diversos assuntos além de investimentos. O primeiro episódio foi pautado inteiro nessa metodologia. e eu quero jogar a bola para o Marcos e perguntar para ele se essa abordagem que é o FP2, ela é suficiente quando a gente fala de wealth ou tem alguma coisa a mais? Boa pergunta. Quando a gente fala de wealth, eu não vou citar percentual porque não existe esse número, é impossível apurar quanto dos clientes são empresários, mas não é incomum encontrar investidores que são parte de uma família empresária. E quando a gente está diante de uma família empresária, nós temos que recorrer a algo mais além do IFP2. O IFP2, eu faria um paralelo dizendo que ele resolve e viabiliza um perfeito diagnóstico por núcleos familiares. Só quando eu estou diante de uma família empresária, eu tenho que, antes de entrar nos núcleos, identificar, dentro de um contexto de família, patrimônio e negócios, quem pertence à família, que coincidência existe e ele tem patrimônio comum e ele participa do negócio, você pode ter pessoas da família que não participam do negócio, derivaram para a medicina, para a engenharia, para outras funções, mas continuam sendo herdeiros legais dessa família empresária. normalmente participam dos negócios, mas podem ter negócios específicos da companhia ou das companhias e entender o que é essa família. Eu tenho um patriarca, tenho uma matriarca, tenho filhos, eu posso depois até trazer um caso concreto onde a gente atuou com essa metodologia e buscar entender a governança que está por trás disso. Quais são as regras de governança dessa família empresária? O mercado diria governança corporativa para empresas familiares. Quem pode acessar essa empresa? Existe uma regra? E eu já me deparei ao longo de 18 anos pós-KPMG nesse mercado com diversas situações e aprendi um pouco dos padrões. É muito comum o herdeiro, o filho, a filha ter que cumprir três anos ou cinco anos no mercado tradicional antes de acessar a empresa. e também quando a gente sobe a barra e fala de mais ativos, mais complexidade, sai de imóveis e começa a flertar com, sem aqui exagerar, mas aeronaves e tudo mais, você tem que, a governança ela chega ao ponto de determinar como se usa isso. E aí vamos trazer aqui para uma realidade muito mais comum. Você tem um ativo imobiliário de valor expressivo e você tem, não precisa ser a figura 27 que eu chamo, três vezes três vezes três, patriarca, matriarca, três filhos e três netos, cada um soma 27. Você pode ter um número de pessoas onde se você não tiver uma governança mínima que todo mundo consegue imaginar, que se organiza, é algum trabalho simples, eu quero usar a casa, está bom, ela está já reservada para os próximos três finais de semana. E vindo para cá, você não precisa trazer isso, isso e isso e essa é só a regra. Isso existe, gente. Então, vai além sim, Rafa, o IFP é o núcleo. Só que uma vez determinado esse família, patrimônio e negócios, eu vou entender o que tem na pessoa física. E aí eu posso me deparar com a seguinte situação. Na família empresária existe uma holding para os imóveis que são comuns. E no núcleo, considerando dois núcleos, no núcleo dois, familiar, o filho ou a filha com o seu respectivo cônjuge ter um imóvel na pessoa física. Isso é muito comum. E quais são os anseios desse núcleo? É quando a gente combina, então, metodologia FPN com o IFPTool. E aí a abordagem fica mais ampla e mais completa. Esse negócio de governança, cara, eu acho que é fundamental. Uma vez eu conversei com uma família que nos procurou para falar de governança. e muita gente procura quando o problema acontece. Normal, né? A gente vai no médico quando começa a tossir, né? E o caso era meio bizarro, assim. O cara tinha três filhos, o cara, dono de uma rede de concessionárias, tinha três filhos em Brasília. Uma filha médica não queria se envolver com o negócio. Os dois filhos homens. Um trabalhava com um pai desde 15 anos de idade. se envolvia com o negócio. Era o sucessor óbvio. Trabalhava lá, se envolvia, fazia, não sei o quê. Sempre ligado ao pai. E o terceiro filho, considerado meio vagabundão, não queria saber de nada. Viajava, curtia a vida e tal. E todo mundo gostava porque, pô, graças a Deus, esse cara pelo menos não está se envolvendo aqui, né? Esse cara, o filho que se envolvia pra caramba, começou a diversificar os negócios. E aí, tomou um prejuízo gigantesco na diversificação. Começou a abrir um monte de oficina, loja de moto, que não tinha nada a ver com o negócio deles e tal. Tomaram um baita prejuízo. O outro filho chegou pro pai e falou, pai, ele vai receber menos na herança do que eu, né? O pai falou, mas por quê? Ele torrou seu patrimônio aí, investindo um monte de coisa que não tinha nada a ver. Quem que está certo, quem que está errado? O que tentou e se ferrou ou que estava lá quieto, curtindo a vida na balada? E a outra, que não tinha nada a ver com isso, estava lá pediatra na vida dela, independente. E aí, procuraram a gente na época pra falar de governança, com os advogados e tal. Só que já estava um caso concreto, bizarro, problema, briga, ninguém falava com ninguém. e o fundador, patriarca da família, com a esposa dele, completamente desesperado, falando, minha família está colapsando porque eu não sei o que fazer. Então, é uma coisa, o Marcos fala muito, tem que ser preventivo nesse caso. Você tem o, se a gente olhar, a gente pode aprender até com manutenção industrial, que é muito fácil dar exemplos, ou até, de uma maneira mais simplificada, pensar no carro. você faz as prevenções para que você não tenha um carro com problema. Você inspeciona, por mais que você faça as prevenções, você com frequência, é como, não sei se continua sendo comum, mas você vai lá num posto de gasolina e alguém se oferece a medir o nível do óleo. Isso é o que a gente chama de preditivo, é a inspeção. E você tem o pior do cenário, sempre o mais custoso, o mais desgastante, que é o corretivo. Então, como eu gosto muito de palavras, preventivo, corretivo e preditivo. O preventivo é disparado o melhor. Esse caso que você traz, que eu ouço pela primeira vez, é um caso onde não é prever. E o que existe dentro da cabeça das pessoas, dos indivíduos e famílias, é uma visão da fotografia atual. Se vocês me permitirem rapidamente dizer que, num outro caso, eu conheci, não conheci conheci a cônjuge do nosso cliente, conheci em profundidade o cliente e o caso da família, mais uma vez, três filhos, e no meio da conversa eu percebi o seguinte, poxa, maravilhoso, tua família tem harmonia, você disse com palavras claras, amo meus filhos, nos damos muito bem, somos família unida, mas tem um ponto aqui que me preocupa. Tem um que tem uma casa até certo ponto simples no litoral de Santa Catarina, avaliada em 200 mil reais. Para um, você já fez a doação de um apartamento avaliado em 300 mil reais. E para o outro, nada. Mas, aí eu volto ao ponto, harmonia em família, tudo ok, 100%. Governança, mais uma vez, vocês estão vendo que governança não é apenas uma estratégia complexa, tem muita coisa simples que as pessoas podem fazer. Eu tenho uma recomendação de governança. Você vai chamá-los para uma reunião e o que você vai dizer é compulsório. Você, no papel de patriarca, não abre mão do seguinte, estamos bem e assim queremos persistir. Você tem um imóvel que foi avaliado em 200 mil reais. Você tem um imóvel que foi avaliado em 300 mil reais. Ambos cedidos por mim e você não tem nada. estou depositando na tua conta amanhã 300 mil reais. Nessa tua conta aqui eu vou depositar zero porque o apartamento vale 300 mil reais e na tua 100 e segue vida. Espero vocês no domingo. Então, é uma forma de você ter governança num caráter preventivo e não corretivo como você apontou. Sensacional. Mais uma vez, a governança é o ponto fundamental pelo papo que a gente está tendo hoje quando a gente fala de wealth. Tem a abordagem de visão integrada que é o que a gente faz com o FP2 mas tem o a mais que a governança entra aí nesse papel aí fundamental. Marcos, a gente combinou antes de falar sobre alguns cases práticos a mais do que o Chad comentou aqui. Um case que é bastante comum quando a gente fala de wealth é relacionado à carteira imobiliária dessa família dessa pessoa. Conta um caso aí que você pode falar lógico, sem dar nome sem expor mas sobre a carteira imobiliária dessa família como a gente ajuda a família nesse assunto o que você pode falar aí? Tá. Bom, a primeira coisa é dizer que mais uma vez eu e a empresa para a qual eu contribuo aqui nós temos uma mentalidade de que a gente tem que trabalhar com controle para depois buscar eficiência. Então, eu acredito muito na tese de que não existe certo ou errado. Temos que avaliar e recomendar dentro do perfil do cliente. Carteira imobiliária é algo que é muito negligenciado por alguns praticantes de wealth. Se fala muito em investimentos. Muitas vezes muitas pessoas confundem wealth com trabalhar melhor investimentos ou extrapolando um pouco algo positivo mas também não deixa de ser limitado eu vou trabalhar com a integração ou consolidação dos investimentos financeiros e quiçá até incluindo os investimentos internacionais. Mas eu acho fundamental mostrar uma fotografia para o cliente e eu não faz muito tempo conheci uma família o casal tem uma carteira imobiliária de algumas dezenas de milhões de reais não tinha uma holding já estabeleceu uma holding imobiliária onde a grosso modo a gente pode sair talvez nos outros podcasts não lembro de detalhes mas tem um abordado que você pode sair de uma base de uma carteira de locação de 27,5 para 11,33 ou coisa do gênero então tem tem ganhos expressivos de se trabalhar com uma holding mas mais do que ter essa estrutura de sair da pessoa física e ir para uma holding é dar o controle temos uma ferramenta adquirida de mercado onde é possível você tal como um plano contábil dizer quais são as regiões então esse cliente tem imóveis no nordeste no sudeste ou São Paulo capital interior litoral exterior exterior quais são os tipos de imóveis você pode passar por laje corporativa sala comercial sítio que é diferente de fazenda residência e aí você começa a avaliar quais são os contratos de locação você avalia os custos IPTU e condomínio notadamente até pensando nos imóveis que estão no status de vacância porque eles estão gerando só custo e aí dito isso que é a parte mais árida mais complexa e não mostra o valor é quando você junta tudo isso e mostra a seguinte fotografia para o cliente que é o que a gente fez você tem 60% do seu patrimônio em imóveis 40% em financeiro nesse caso zero offshore o que já não faz sentido 60% imobiliário 40% financeiro mês após mês o resultado da sua carteira financeira é essa e da sua carteira imobiliária é essa e o consolidado é esse você em termos de estratégias quando a gente fala de investimentos a gente fala de classes de ativos de cima para baixo estratégias e ativos então em investimentos poderíamos falar de renda fixa inflação e outras modalidades multimercado eu mostrei para ela eu falei onde você acha que você tem o maior volume de dinheiro dentro do teu patrimônio ela falou eu acho que é imóveis essa é a informação primária o maior volume é em renda fixa e inflação 28% e o segundo maior volume que você tem eu de alguma forma induzi que ela pensasse em investimentos e a resposta correta é em apartamentos que é a principal alocação na carteira imobiliária então hoje é muito bom poder fazer um trabalho dentro desse nosso conceito de wealth e consolidar investimentos e também mostrar quanto está rendendo a carteira imobiliária quantos estão locados regiões e tudo mais esse é um caso concreto e não faz muito tempo que a gente trabalhou e se você me permitir quando você citou e também fora do Brasil porque mais e mais se tornou comum brasileiros com condições e objetivos diferentes se mudando para Portugal ou qualquer outro lugar Portugal sim sempre um destino muito comum e essa é outra beleza de wealth você começa a trabalhar com cliente e ele começa a ser entre aspas viciado mas um viciado bacana um viciado positivo em te perguntar tudo então eu me lembro já que você citou em offshore compro eu preciso de um visa português o que eu faço para conseguir esse visa bom para conseguir esse visa que teve até uma mudança em 2020 para 2021 você pode comprar imóvel no valor de 500 mil euros ou dois de 250 é possível dois de 250 mas você pode também colocar no investimento financeiro que também traz a mesma característica e a outra alternativa seria poxa eu vou comprar esse imóvel mas eu compro me descapitalizando ou fazendo financiamento e se eu fizer financiamento eu uso taxa pré-fixada em Portugal porque eu conheço bastante de Brasil eu cliente falando mas não conheço nada de Portugal taxa pré-fixada ou pós-fixada considerando a inflação que em Portugal como outros países só agora superou os patamares médios e a gente faz isso então o cliente se acostuma a compartilhar tudo que é relevante na vida financeira dele a gente consegue entrar em todos esses detalhes isso que que eu acho que também é um diferencial nosso qualquer assunto tem alguém ali no escritório que que sabe um pouquinho e e Marco você comentou perfeitamente o que a gente tinha combinado e tem um caso aqui que eu que é o o caso que que você que falou também queria comentar não vou falar o nome aqui mas é ah eu acho que você já sabe o que que eu sim 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 esse caso eu acho que você tá querendo remeter a materializar um pouco que metodologia e qual que é a abordagem quando nós estamos diante de uma família empresária eu comecei a esboçar uma explicação o que que difere o que acrescenta além do nosso IFP independência financeira plena relembrando um pouco e aí caso concreto família empresário muito conhecido no mercado e todas as pessoas que tem auto exposição elas são muito acessadas com diferentes oportunidades num espaço de tempo muito curto é como se eu dissesse que todo dia tem alguém oferecendo pra isso pra vocês não deve ser novidade um grande novo negócio sempre um negócio espetacular e assim era com esse patriarca sentamos numa mesa eu acompanhando um dos assessores e começamos a entender os princípios da família as relações a gente vai descobrindo coisas como a relação de filhos numa família numa situação muito muito avantajada em termos de patrimônio não existia ainda o prolabore era quase que uma mesada isso são são surpresas que a gente encontra nesses casos e aí identificamos que o grande desejo do patriarca era de fato abrir novos negócios a grande alegria dele era dar vazão a isso e sair de cena depois de seis meses quando tudo estava estruturado e quando a gente começou a usar então aí entendemos família o patrimônio comum os seus negócios e participações em termos de governança deu para ter uma noção no caso três filhos dois casados um solteiro os dois casados cada qual com um filho cada e aí quando a gente recorre ao IFP2 como o conceito é trabalhar em núcleos familiares foram três conversas segregadas só que quando estamos diante da família empresada mais empresária mais do que trazer o diagnóstico que fazemos fora o ELF trazemos perguntas que remete à governança exemplo a pergunta mais importante que eu me lembro qual é na opinião de vocês três os três núcleos familiares o maior ponto crítico da família o que mais preocupa e foi a maior coincidência porque você começa a cruzar as informações é a velocidade com que abrimos negócios sem uma gestão adequada e quando projetamos para o futuro a gente está enxergando que teremos 20 30 40 negócios então a maior felicidade e desejo do patriarca era a maior frustração dos núcleos fizemos o diagnóstico entendemos que um estaria mais próximo da independência financeira todo o trabalho que acho que vocês exploraram bem no outro podcast mas mais uma vez eu estou reforçando e aí a devolutiva quando você entrega de volta é a parte mais complexa do trabalho onde você tem que expor diante de todo o grupo veja eu coletei isso esse é o grande desejo e você vai validando e aqui a coincidência é quando tem um choque e as pessoas começam a refletir que algo tem que ser alterado a família continua com alguns dos negócios em termos de alimentos proteínas que são substanciais mas de fato eu acho que o trabalho ajudou um pouco nessa reflexão e começou a colocar limites do que fazer e como priorizar negócios experiência assim fantástica sensacional sensacional mais um exemplo de governança olhando para o todo eu tenho certeza que quem está escutando quem escutou está escutando até agora deu para aprender bastante coisa também se você quer marcar uma reunião com a gente quer entender um pouco mais do seu perfil porque tudo depende mais uma vez aqui embaixo vai ter um link para você preencher todos os seus dados nome, telefone, e-mail e a nossa equipe vai entrar em contato com você para a gente marcar esse papo Fê quer dar algumas considerações mais uma aula hoje mais uma aula excelente eu acho que nossa missão no podcast era levar dentro do clima mais leve possível não dá para se aprofundar muito no podcast 30, 40 minutos mas eu acho que hoje até eu fiquei prestando atenção aqui eu aprendi coisa nova eu acho que é cara, é sensacional poder compartilhar isso com as pessoas com os investidores com profissionais de mercado acho que o Marcos contou muita coisa aqui que as pessoas vão aproveitar levar para a vida e vamos explorar mais isso com certeza não vai ter muito mais conteúdo aqui então não deixe de se inscrever aqui no nosso canal aqui no YouTube se você está vendo no YouTube no Spotify se você está escutando aí não deixa de seguir a gente também lá no Instagram Marcão passar a palavra para você para a gente finalizar qual que é a sua sugestão aí para quem está escutando quer entender um pouco mais se vale a pena esse papo com você com a nossa equipe sobre o Elf o que você pode falar eu acho que parte do recado já foi dado que é nos procure procure Rafa Shard que são as pessoas centrais e faça uma breve reflexão você consegue contar os casos mencionar cases que você tem com clareza na memória onde você agregou valor para indivíduos e famílias indo além de investimentos eu sei que prestar serviço fazer receita ganhar dinheiro porque as empresas buscam riqueza e gerar alto valor para as companhias é a plenitude da felicidade então estamos aqui estamos aqui muito obrigado mais uma vez para você que está escutando assistindo a gente até a próxima valeu obrigado gente